Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago um vídeo de como que vocês conseguem resolver um problema crônico do DualShock 4, o controle do PlayStation 4. O problema em questão é esse aqui, galera. Ele simplesmente, sozinho, ele fica mexendo analógico sozinho, né? A câmera fica mudando ali. E para jogos como The Last of Us, Call of Duty, Fortnite, todo jogo de tiro esse é um problema, porque esse é um controle que geralmente você mira, tá? Em outros jogos que você só precisa mudar a câmera, você não tem tanto problema assim. Eu já tive esse tipo de problema em pelo menos dois controles, tá? Um eu consegui resolver com esses procedimentos e o outro eu não consegui resolver, né? Eu vou ter que mandar para assistência. Mas, vamos lá. Antes da gente começar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. É importantíssimo que você ative o sininho também para receber as notificações, as novidades que eu trago para o canal. Se o vídeo foi bacana, né? Não esqueça de dar o like e de compartilhar. Então, galera, esse problema, de fato, é um problema crônico. Espero que a Sony resolva esse problema no DualSense, o novo, do PlayStation 5, porque, galera, é um controle caro, né? E para arrumar também não é tão barato assim. Então, existem duas formas da gente conseguir resolver esse problema. A primeira forma é a gente fazendo um reset no software, né? Do aparelho, que eu vou explicar para você como que faz a partir desse buraquinho aqui. Esse é um botão de reset. A única coisa que você vai precisar é de uma coisa pontiaguda, como um palito de dente, por exemplo. E a segunda é a gente fazer a recalibração do L3 e R3. Se você não sabe, para quem não sabe, esses dois botões aqui, que são os para baixo, né? Que é esse aqui. Ele liga até a lanterna ali da L. É chamado L3 e R3, tá bom? Então, a gente vai fazer a recalibração dele depois. Os dois procedimentos você precisa fazer com o console totalmente desligado. Ele não pode estar em modo de economia de energia. Então, a gente vai desligar aqui, tá? O console. Desligar o PlayStation 4. Você precisa desligar, de fato, ele. Depois que você desligar, você consegue fazer esse procedimento que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou fazer até para não prejudicar. Lembrando, né? Que quando você colocar esse palito de dente dentro do botão de reset, quando você apertar, você afundar, você vai ver um cliquezinho. Quando você ouvir esse clique, você simplesmente segura por uns 30 segundos, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Apertou, teve o clique, e aí você conta até 30. Eu vou só acelerar o vídeo aqui para não ficar chato. Show! Feito isso, galera, o que vocês podem fazer? Vocês ligam o videogame. Lembrando, se o seu console não ligar direto pelo botão que às vezes acontece, aqui ele ligou direto, vocês colocam o cabo, tá? Não tem problema nenhum. Podem fazer isso com total segurança. Outro passo que eu vou fazer aqui com vocês, é um passo onde a gente vai recalibrar todos os... como chama esses movimentos aqui do DualShock 4, tá? Vou até acabar desligando o controle novamente, o videogame. Desligar, tá? Como que funciona? São algumas etapas. Primeira etapa, a gente vai apertar esses dois botões, o R3 e o L3, para baixo, durante 30 segundos. Segundo passo, a gente vai fazer alguns movimentos no sentido horário, nos dois, simultaneamente. Depois, alguns movimentos no sentido anti-horário, também, simultaneamente. E por fim, a gente vai finalizar de novo com uns 30 segundos ali, segurando os dois botões para baixo, tá? Então vai funcionar assim. Aperta. 30 segundos. Vou acelerar aqui. É... Deu os 30 segundos? Solta. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que são voltas, para você ter que fazer o círculo completo disso. Finalizou, mas segura os dois botões para baixo por mais 30 segundos. E aí, o teu, possivelmente, já estará recalibrado. Faça com muito cuidado, não precisa apertar muito, tá? E cuidado para não ficar mexendo ele para lá e para cá, para não ter nenhum tipo de problema. Feito isso, é legal, console, né? E torcer aí para que dê certo. Eu vou colocar um link na descrição, tá? Do site, onde eu consegui pegar essas informações, tá? É... Vou colocar também na descrição o site SCUF e vou colocar também na descrição o modelo da peça que geralmente, geralmente ocasiona esse tipo de problema, tá? Não necessariamente é a peça que vai ser trucada. Pode ser que o problema do seu controle seja outro, tá? Mas, espero que vocês tenham curtido. Espero também que resolva o problema de vocês como resolveu do meu caso, tá? Em específico. E, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho. Se o vídeo foi interessante, dê o like e compartilhe. O Will vai ficando por aqui. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho